E ooooh, galera, beleza? É o Kuro aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft Lunara pra vocês! É só uma série incrível! Série Survival, série Vanilla nem tanto, ela é meio modificada, mas ainda assim a gente tá jogando com Vanilla, que vocês gostam tanto, mas se você não conhece Minecraft Lunara, tem vários trailers bem bolados pra explicar a ideia da série que tem aqui no canal, tá bom? Dá uma olhada aí que você vai entender, inclusive eu vou deixar um trailer na descrição do vídeo pra você ver, você que é novo, ok? Você que já é de casa, vai deixando aquele like maroto que você esquece de deixar o like, porque eu esqueço de pedir, e você que gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever e clicar no sininho, tá bom? Eu tô começando esse vídeo já pedindo o like e o sininho, porque nesse vídeo eu e o Tonegon, a gente vai fazer uma coisa errada. Ó, o Tonegon tá online, tá bom? É, tá bem tarde, não tem ninguém no servidor, e o Tonegon, eu soube, já que a gente é vizinho, a gente tá conversando, que ele encontrou um artefato antigo bizarro lá na dungeon de Lunara, dos zubis. E eu encontrei esse item, que na verdade eu não encontrei, ele dropa de guest lá no Nether, que é a tal da Soul Essence. Mas qual que é a grande sacada da Soul Essence, galera? Vocês sabem, você que tá comprando Lunara, que conhece a história aqui da série, que existe uma coisa chamada alquimia em Lunara. E é a alquimia que permite a gente fazer isso aqui, ó, por exemplo, essa enxada diferente, esse machado diferente. É a alquimia que permite que eu tenha essa End Diamond Pickaxe. Mais do que isso, é a alquimia que permite que eu ganhe Fire Resistance, ó, quando eu coloco uma armadura de Obsidian. Tudo isso é o poder dos alquimistas de Lunara. Ok, mas tá, e daí, Elcor? O que tem a ver? O seguinte, galera, tem a ver o seguinte, ó. Cadê os meus blazes? Eu peguei alguns blazes na minha última visita ao Nether, tá? E blaze é um cabo muito útil pra ferramenta. Mano, onde eu guardei os blazes, velho? Mano, minha base tá muito desorganizada, galera, eu preciso urgente de uma sala de baús. Achei, mano. Ó, deixa eu pegar um blaze, tá bom? Aqui, ó, beleza? E pegar dois diamantes, ok? Vamos lá. Bom, o que que você faz com um cabo e dois diamantes? Você faz uma espada, ok? Só que, olha só, galera, aqui no Nara, os itens têm esse símbolo, que é o símbolo da essência de alma, que é o símbolo da alquimia. Tá vendo? E aí, eu fiz uma espada diferenciada. Essa espada é diferente, por quê? Ela tem mais dano e mais velocidade de ataque. E, bom, se o segredo da alquimia é a essência de alma, o que será que essa coisinha pode fazer pela gente, já que ela é a própria energia da alquimia em pessoa? Olha ela aqui, perfeita, nas nossas mãos, nossa face. É isso que eu quero descobrir, e a gente vai descobrir junto com o Tonigon. Por quê? Porque o Tonigon encontrou um amuleto antigo, que é tipo um artefato bizarro, que deve vir dos primórdios de Lunara. E, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer com aquele artefato, mais essa essência de alma? Eu já tô indo lá pra base dele, e, mano, estou curioso. Pode dar ruim? Pode. Pode dar bom? Pode também. Mas eu preciso do conhecimento, galera, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu quero entender as diferenças desse mundo bizarro que é Lunara. E não dá pra ficar só na base da guilda, não, galera. Eu sinto que a guilda tá escondendo alguma coisa da gente. Galera, tá quase de noite, mano. Acabei de chegar aqui na base do Tonigon, como sempre, né, vindo aqui pela parte da plantação. E eu acho que ele não tá aqui, galera. Mano, eu vou meio que esperar aqui, já que tá anoitecendo, ver se ele aparece. Jennifer! Oi, Jennifer. Tudo bem? Tá feliz aí? Galera, já conhece a Jennifer. Bom, então, ó, aqui tá o floquinho, cachorrinho do Tonigon. Então, mano, eu vou esperar ele dentro da casa dele, porque aqui fora vai tá meio perigoso, né? Creeper, vai que ele aparece. Aí já tá lá, e eu já converso com ele sobre a história do amuleto, essas coisas. Galera, acabei de acordar aqui, mano. Eu dormi na casa do Tonigon e nem sinal do garoto, velho. Tô ficando preocupado. Ele tinha me dito que ele achou um amuleto amaldiçoado lá na dungeon. Mano, será que a maldição pegou ele? Porque já tem a Floresta dos Sussurros aqui, que é meio estranha. Imagina você andar na Floresta dos Sussurros com o amuleto amaldiçoado? Mano, duas maldições ao mesmo tempo? Se pá, vai saber. Bom, galera, enquanto ele não chega, eu vou explicar rapidinho o lance da dungeon. Vocês viram aqui no canal como foi a dungeon lá, o Elkin entrou, fuzilou os zumbis, beleza? Depois daquilo, o Tonigon foi. No canal do Tonigon você vai ver a dungeon de verdade, porque eu não mostrei tudo. E o Tonigon conseguiu... Mano, o Tonigon conseguiu encontrar as salas secretas e tinha um artefato lá dentro, certo? Um artefato bizarro. Tipo, ele pegou, saiu correndo, parece que tinha um livro junto, eu não sei se ele já viu o conteúdo do livro. Eu quero ver esse artefato, galera, antes do Tonigon levar ele pra guilda, porque tudo que a gente encontra de estranho, a gente entrega pra guilda aqui, né? E assim, a guilda nunca devolve pra gente o significado das coisas, não explica muito o que tá acontecendo. E eu tô meio cabreiro com isso. Eu encontrei também a Soul Essence e não é a primeira que eu pego, eu já mandei uma pra guilda. E tipo, não me falaram nada sobre isso. Então, mano, sei lá, eu vou perguntar o que o Tonigon acha, mostrar pra ele a Soul Essence, eu quero ver o amuleto antes que a gente leve essas coisas pra guilda e suma novamente. Mas cadê o Tonigon, moleque? Galera, enquanto ele não chega, mano, eu tô pegando os itens dele aqui mesmo. Depois ele passa na minha base e pega item se ele precisar, porque eu já vou começar a preparar o lugar onde a gente pode fazer uns testes com essa essência de almas, velho. Galera, eu acho que a melhor coisa é a gente tentar fazer algo aqui pro lado da floresta, porque daí não vai atrapalhar lá na base dele, mano. Eu quero meio que fazer uma espécie de caldeirão, eu não quero derrubar essas árvores inteiras, porque elas são muito bonitas. Então eu vou pegar só um pouquinho de madeira pra gente fazer um caldeirão, tá ligado? E colocar o bagulho no fogo. Vamos esquentar, vamos ver o que acontece. Tá, eu sei que o Tonigon tinha uma fogueira ali. Eu vou lá pegar a fogueira, porque eu não tô com item pra fazer uma fogueira. Beleza, essa fogueira aqui mesmo, galera, é nóis. Tô com o Silk, tá tudo sob controle e nada do Tonigon aparecer, mano. Tô achando que o Tonigon morreu, velho. Morreu de vez. Vamos fazer uma base de pedra, porque caso exploda, a pedra tanca explosão, né? Eu não tô com o meu cortador de pedra, então não vai dar pra fazer slab. Vamos fazer no modo tradicional aqui. Tá, agora vamos fazer uma estrutura aqui mais ou menos resistente, pra gente pendurar um suporte assim, galera. Onde a gente vai pendurar um caldeirão, mano. Pendurar um caldeirão aqui, ó. Tá, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bagulhinho pra gente subir. Acho que agora a gente consegue, galera. Qualquer coisa, mano, a gente joga no caldeirão de uma forma aleatória. Bom, fogo de fogueira não queima item, né? Isso é importante. Tá, não, não. Não tá queimando. Então tá tranquilo. Bom, tá bom. Agora, mano, eu não tenho o que fazer. Agora eu tenho que esperar o Tonigon voltar. Galera, finalmente encontrei o Tonigon depois de uns três dias. Eu já troquei uma ideia com ele e ele me mostrou um amuleto e um livro, cara. E é muito bizarro, né, Tonigon? Nossa, eu fiquei com muito medo. Esse livro, ele explica a história toda daquela dungeon que tem embaixo de Lunara. E parece que esse amuleto aí fracassou a mineração deles que parecia maravilhosa lá. Sério? O amuleto brotava minérios da parede e do nada tudo deu errado. Todo mundo morreu e eles tiveram que selar a mina com esse amuleto lá dentro. Tá, e aí então a gente vai brincar com ele. É isso mesmo? É, exatamente isso. Tá bom. Bom, eu vou te mostrar o que a gente fez. O que a gente não. O que eu preparei aqui. Descanse em paz. O floquinho morreu! O floquinho primeiro. Esse floquinho que tá ali é o floquinho segundo. Ah, tá. Eu só conheci o floquinho segundo. Nossa, que susto, cara. Eu já comecei a achar que o amuleto tava causando problemas pra sua vida. Não, não, não. Por enquanto ainda não deu nada. Mas vamos ver. Ó, a minha sugestão é que a gente teste o seguinte. Esse aqui é o amuleto. Na verdade não é o amuleto. Esse aqui é meu local de testes de alquimia. Tá certo. Já tem até o caldeirãozinho. Eu não sei se a gente vai conseguir tacar as coisas dentro do caldeirão. Mas é simbólico. Sim. E eu queria fazer alguns testes. Primeiro ver se ele reage com o calor, tanto a essência quanto o amuleto. Você chegou a fazer alguma coisa com o amuleto? Eu não fiz nada. Eu só vim aqui pra minha base e te encontrei. Tá. Tá bom, então. Tá. Ô, Elber. Então, eu acho que nós dois temos as mesmas habilidades de alquimista. Então eu vou fazer uma suposição. Hum. Pra começar o ritual, a gente precisa de umas asas de morcego. Tá, pode ser. Você tem? Eu tenho. Olha só. Fui buscar ali as asinhas de morcego. Vamos começar com uma aguinha fervendo. Pronto. Temos a aguinha fervendo. Asas de morcego. Uhum. Tá. Só uma? Ó, mais uma. Tá. Beleza. Com certeza, pra funcionar mesmo, precisa de uma risadinha de bruxa. Tá, eu não tenho muita coisa aqui. Na real, eu acho que eu peguei as suas asas de morcego. Peraí, pronto. Ô, o amuleto tá comigo, Tonigon? Tá contigo. Como assim? Achei que tava com você. Tá, tá bom. A risadinha de bruxa já foi? Já foi. Tá. O que você acha que é melhor a gente colocar primeiro? O amuleto ou a essência de alma? Essência de alma, com certeza. Porque se for pra dar errado, pelo menos dá pra gente botar o amuleto depois. Tá. Pera que ela não foi dentro. E aí, saiu tudo. Pera. Pera. Mas é difícil fazer os bagulhos. Essência de alma. Beleza. Tá, nada aconteceu. Veio tudo pra minha mão de novo. Então assim, não rolou. Vamos misturar tudo de uma vez. O que você quer fazer? Tá, vamos tentar fazer o seguinte, então. Coloca o amuleto. Tá. As duas asas de morcego. E aí, a essência. Tá. Então, peraí. Deixa eu tentar me posicionar aqui. Amuleto. As duas asas de morcego. Peraí que o amuleto voltou pra mim. E tá, ele tá aí. Ele tá aí. E a essência. Eita! Ô, louco! O que que é isso? Alguma coisa aconteceu, Tonigon. Ele tá aqui dentro ainda, será? Esse barulho não foi bonito. Ele tá. Tá na minha mão. Ele mudou completamente. Olha isso. Parece que ativou ele. Ele tá brilhando agora. Aham. Nossa, e tá aparecendo que tem quatro cargas. Deixa eu ver. Quatro cargas. E... E o que que será que essas cargas fazem? Ah, eu tô com medo de usar isso daí. E agora? O que a gente faz? É... Vamos tentar encontrar algum animal? Vai que é isso? Tá bom. Eu vou deixar você testar primeiro, já que você achou o amuleto, tá? Boa sorte. Tá. Assim fica fácil, né? Joga a responsabilidade na minha mão, se eu explodir alguém, eu morri. Você tem animal nessa floresta? Aqui tem, ó. Aqui tem um porquinho. Esse Midas vai ser o nosso cobaia. Olha... Pera, o amuleto atrai ele? O amuleto atrai porco! Ou não. Tá. Parecia tá atraindo. Ó, tá atraindo. Tá atraindo ele. Caraca, ele exerce algum tipo de poder sobre os animais, é isso? Será que atrai o Elkor também? É, eu já tô atraído faz um tempo por esse amuleto. É verdade, né? Desde o início do episódio, a gente tá fissurado por esse amuleto. É tipo um anel. Mesmo ele sendo completamente perigoso e ter arruinado a mineração lá. Pois é, não. Ele é amaldiçoado, a gente não devia estar brincando com ele, mas a gente tá. Tá, eu vou clicar no porco. Tá. 3, 2, 1... Eita, frio! O que que é isso? Eu ganhei... Ele usou uma das... Ele usou uma das vezes do amuleto. E eu ganhei muitos efeitos aqui. Eu ganhei regeneração, velocidade e força. Caraca, sério? Você não tá morrendo? Eu tô muito forte. Sério? Tá, peraí, peraí. Eu quero ver também. Vai. Vou fazer igualzinho. Peraí, quebrar aqui, ó. Caraca! Olha aqui! Meu Deus! Mano, é muito tempo. 50 segundos, Tônico. Sim. Ele deve ser muito bom pra... Vai que a gente vai enfrentar algum boss. Ele dá esse boost extra. Caraca! Tá, agora a gente tá num dilema. Você vai devolver isso pra guilda? Então... Acho que a gente podia embolsar ele, né? Ah, eu não falo pra guilda se você não falar. Então, tá de boa. É, ó. Tem mais duas utilizações. Uma minha, outra tua. Tá, mas a gente tá gastando à toa esses bagulhos aqui. Verdade, né? Gente, faz o seguinte. A guilda não precisa saber que a gente conseguiu isso hoje. Deixa guardado, porque a gente já tem mais duas cargas. E depois que acabar, eu não sei se a gente vai conseguir repetir o ritual. Até porque eu não tenho mais essência de almas. Aí a gente decide o que a gente faz. E é um item muito raro também, a essência de almas. Vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar, inclusive, nas tuas minas lá. Lá eu acho que é o lugar mais secreto. Mais que a guilda não vai descobrir. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer um lugar bem protegido aqui. Proteger o chão com pedregulho. Tá, beleza. Eu vou até selar essa parede aqui, ó. Que dá acesso à mina. Porque senão fica fácil de vir por outros lugares. Então a gente fica, pelo menos, controlando uma entrada só. Sim. Então vamos fazer um... O que você pensa em fazer? Um pedestal ou, tipo, realmente esconder ele dentro de uma estrutura de pedra? É, não. Eu acho que um pedestal, mas... É, a gente sela isso aqui depois com uma porta de pedra mesmo aqui. Tá bom. Bom, Toninho, você acha que isso aqui é suficiente, então, pra gente deixar guardado, selado esse amuleto? Eu acho que é uma boa. Até porque tem dois baús aí, a gente pode esconder num aqui e dar uma enganada no outro. Ó, eu vou colocar umas tralhas aqui, ó. Uns osso. É, eu também tenho aqui. Uns carnes zumbi. Umas pedrinhas, talvez? Esse aqui é o bait e esse aqui é o verdadeiro tesouro. Vou deixar ele selado duas vezes, ó. Primeiro a gente sela com a sala e agora a gente sela com a pedra. Pronto. Eu acho que assim, pelo menos, ele fica estável. Vamos esperar que... Assim, ele tava descarregado, Toninho. A gente carregou a tralha e vai colocar aqui. Quando a gente voltar aqui, não vai ter mais nada. É, pronto, selado. E qualquer coisa, a gente usa ele, né? Porque a gente tá competindo aqui pra ver quem morre mais na série, né? Exatamente, exatamente. Não tem problema se a gente, né, explodir. Porque a primeira vez a gente pegou buff, mas eu não sei se ele sempre assim. Pois é, pode ser uma maldição, mas também pode ser abençoado. Pode ser. Porque assim, eu e você a gente pegou coisas boas quando a gente usou. Mas a gente tava olhando pro porquinho, a gente fez as mesmas coisas. E se a gente ativar olhando pra um monstro? Quem sabe, né? Num próximo episódio, assim, numa próxima oportunidade. Não vamos testar a sorte duas vezes. Não, tá bom, tá bom. Eu vou voltar pra minha base, então, Toninho. Ok. Beleza. E esse segredo morre com a gente. Isso aí. Então a gente mantém aí, ó, provisoriamente qualquer coisa. Se alguém falar do amuleto, véi, aí a gente, sei lá, devolve pra guilda ou fala que a gente nunca nem viu. É, pode crer. Beleza. Falou. Falou. Galera, tamo de volta aqui na base. Tudo resolvido, tudo tranquilo. Já dormi, já descansei. E, mano, que episódio bizarro foi esse, moleques? O que vocês acharam? Vocês também acham que a guilda tá escondendo alguma coisa da gente? Que tem algum mistério pra ser revelado e que existe um grande propósito oculto que motiva eles a trazer tantos aventureiros pra esse lugar? Porque, assim, Lunar é legal, tá? A gente tá colonizando um novo mundo. Mas será que é só isso? Eu tô muito intrigado e é por isso que eu fiz isso com o Tonigon nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem bastante like e comentem o que mais vocês querem ver. Que outros mistérios vocês acham que a gente deve investigar aqui de Lunara, mesmo que isso vá contra as orientações da guilda. Digam aí nos comentários e digam também o que vocês acham sobre tudo isso, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Foi um vídeo diferente, um vídeo especial, ok? Passem no canal do Tonigon também pra ver a parte dele, porque tem uma parte do vídeo que rolou lá no vídeo dele, ok? E vamos conversando, galera. Aguardo as sugestões de vocês e fiquem ligados aí em Minecraft Lunara, porque tem muitos mistérios e muitas coisas incríveis pra gente fazer nessa série ainda. É nóis, muito obrigado por tudo e falou, valeu, tchau, tchau.